Oi pessoal, sejam bem-vindos ao K-Ops, eu sou Rafael Lima e hoje a gente vai continuar evoluindo nossa CLI. Vamos usar um comando só para baixar todos os repositórios sem duplicar código. Vamos reusar o que a gente já fez até então. Então se você não se inscreveu, se inscreve, marca o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e eu também vou postar os links dos vídeos anteriores para que você possa acompanhar, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Então o que a gente tem até então, a gente tem isso aqui e a gente tem o comando para baixar um repositório. Mas e se você quiser baixar todos os repositórios? Eu vou até limpar aqui, porque a gente vai testar esse comando, né? E se eu quiser baixar todos os repositórios, né? Então é isso que a gente vai fazer agora. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou reusar esse comando aqui. Eu não vou criar um, eu poderia criar um outro comando aqui, download, all, né? Ou eu poderia criar alguma coisa do tipo download e se a pessoa passar aqui, traço A, baixa tudo, enfim. Tem várias formas que você pode fazer, né? Eu vou fazer algo mais simples. Eu vou usar esse mesmo comando. Se a pessoa passa um alias, ele baixa esse repositório específico. Se a pessoa não passa, ele baixa tudo. tá? Então, aí eu tenho que informar isso ao usuário. Eu vou vir aqui e eu vou dizer is alias not given, download all repositories, né? Se o alias não foi dado, vai baixar todos os repositórios. Então a gente vai trabalhar em cima desse código aqui, né? Mas a gente vai mexer ele um pouquinho aqui, mas eu vou... vamos fazer o código que baixa tudo, né? Primeiro, né? Então aqui eu não vou mexer nesse código, mas eu vou querer reusar ele, tá bom? Então eu vou vir aqui e eu vou fazer function download all, tá? E ele tem que estar... Se eu quero usar esse código aqui, esse aqui tem que estar definido depois desse, porque se eu definir esse código aqui em cima, ele não vai enxergar esse método aqui, essa função aqui, tá? Eu tenho que usar lá embaixo. Tá bom. Então, o que é que eu vou fazer? Eu não vou receber nenhum parâmetro. Eu vou simplesmente dizer que eu vou baixar tudo. Só que a primeira coisa que eu vou fazer para o meu usuário é o usuário pode ter digitado sem querer, não ter lido direito. Então eu vou dar uma mensagem de... de warning, né? Na verdade, uma mensagem de confirmação. E eu vou dizer you are about to download x, só para deixar como um placeholder. Repositories. Repositories. Are you sure? E aqui eu boto um y e um n. E aí eu tô botando um y y captcha alta, especificamente para que a pessoa bote y com shift, né? Se você quiser reforçar, tá? Mas eu vou deixar só assim. E aqui eu vou ter que ler, né? Então eu vou fazer um read e dar um valor de uma variável para o que ele vai ler. Eu vou chamar de response. Ah, então isso aqui vai entrar como valor da resposta, né? Ótimo. Então agora eu tenho uma resposta, né? Se eu venho aqui e fizer echo response, eu vou... eu tenho que usar isso depois, né? Já já eu mostro. Ótimo. E aí eu tenho que validar essa resposta agora, né? Então a primeira coisa que eu vou validar é se a resposta for negativa. Ou seja, se a pessoa desistiu. Ah, uma coisa que eu tenho que fazer é melhorar esse x aqui, tá? Eu vou criar aqui um... um... um teste aqui. E esse teste vai chamar o download all. e eu fecho aqui, tá bom? Só para a gente poder chamar isso aqui. Então eu vou fazer aqui um echo response. E aqui se eu faço um bdqaoptest, ó, ele está esperando a resposta, eu digito yes, ele bota y, eu digito não, ele bota n. Na verdade, qualquer coisa que eu colocar, né? Se eu colocar qualquer coisa, ele vai ler aquilo ali. Ele não está validando ainda se essa resposta é isso aqui ou não. Eu vou validar isso agora. Então eu vou fazer. Se a resposta for... Se a resposta response for diferente de y, então eu quero que ele pare, né? Se não for y, se for qualquer outra coisa, eu vou dizer não quero. Então eu vou dar uma mensagem de alerta, que é em amarelo, e vou dizer download cancel, né? Download foi cancelado. Então isso quer dizer que eu vim aqui, eu boto y, não aparece nada, eu boto n ou qualquer outra coisa, ele... Puf! Tá? Ótimo. A outra coisa que eu vou fazer é eu quero colocar um número aqui, né? para dizer para a pessoa, você vai baixar x repositórios. todos. Então, esse número é o valor do array, que é ripples. todos. E como eu digo todos, é arroba, né? Só que se eu colocar arroba, ele vai mostrar todos os repositórios. Só que eu não quero todos os repositórios. Todos os repositórios seriam esses valores aqui. Eu quero contar. Então, para eu contar, eu boto um jogo da velha, né? Um cerquilha. Então agora, quando eu faço isso aqui, ele... Ó, agora você vai baixar quatro repositórios. Você tem certeza? Ótimo. Beleza. E aí, se eu disser que eu quero, então eu vou, né? Eu vou... Ah, desculpa. Eu tenho que aqui também parar o... O script, né? Se eu continuar aqui, echo, continua. E aí, ó, eu boto que eu quero parar, ele vai botar o continua, porque eu não parei o script. Eu só mandei uma mensagem. Aqui eu tenho que dar um exit zero. E aí, ele vai... Ó, eu vou botar não. Puf! Parou o script. Esse exit zero é o mesmo de erro. Quando eu dou um erro, ele... Ele faz esse exit zero, né? Ele bota em vermelho e dá um exit zero. É... No caso, nesse framework, né? E aqui, beleza. Então, o que eu vou fazer é insia, que é uma mensagem para o usuário, Downloading... Downloading all ripples. Beleza. E aí, aqui, eu tenho que fazer um loop, né? Eu tenho que varrer todos esses repositórios. For ripple in, né? Para ele fazer um loop. E o in é o quê? É em cima do ripples. Todos. Né? Só que eu não quero pegar o valor. Eu não quero pegar esse valor. Eu quero pegar isso aqui. Por quê? Eu vou usar... Reusar esse código aqui. E esse código recebe somente o... A chave. E eu vou postar o vídeo que a gente fez esse código aqui, tá? Então, eu só vou passar a chave. E aí... Ótimo. Só que, se eu faço isso, ele está pegando o valor. Eu quero só a chave. E aí, eu coloco uma exclamação aqui. E aí, ele vai pegar isso aí para mim. Tá? E aqui, eu vou fazer um do... Do... Done. E aqui, eu faço algo, né? Esse algo, por enquanto, eu só vou dar um eco, só para vocês verem o que é isso. Ripple. Beleza? Então, se eu venho aqui, eu boto o que eu quero. Tenho certeza que é o que ele fez, ó. Um, dois, três, quatro para mim. Tá bom? É... E aí, como ele vai passar esses valores agora, eu posso chamar essa função aqui, Download Ripple, passando... o repositório. Então, agora, eu vou entrevarrer cada um deles e passar ele para... para... esse método aqui. E aí, esse método aqui vai fazer esse aqui. Né? Esse aqui só está validando se é isso que a pessoa quer mesmo. Né? E como pegar todos. E esse aqui faz o resto do trabalho. Né? Então, vamos ver como é que isso funciona. Aqui eu tenho o... só esse acli, né? E aí, ele deve... Nessa série, ele deve dar um erro e eu vou deixar o Git achar. Eu não preciso validar se já existe, se não já existe. O próprio Git vai fazer isso para mim. Tá bom? Então, eu vou sair só daqui, só para a gente ver ele funcionando direito. E, B, QA Ops. Ah, aqui é o teste, né? Então, sim, tenho certeza. Ó, baixando QA Ops. Baixando esse. Baixando esse. O outro, ele deu erro de... enfim, de acesso. Não, baixou esse, esse e esse. Esse aqui deu um outro erro. Provavelmente, esse repositório está com algum problema. Ele não achou o repositório, tá vendo? Então, isso aqui é outra coisa que eu tenho que ver. Mas, aqui, ele baixou todos os repositórios. Né? Se eu for para o QA Ops, ele baixou tudo aqui para mim. Sem nenhum problema. Absolutamente nenhum problema. É massa. E agora, como é que a gente encaixa isso na funcionalidade que eu queria fazer, né? Não vai ser de teste, né? Aqui, como a gente fez. O que eu vou fazer, eu vou colocar aqui, ó. Download. Se existe esse parâmetro, né? Se isso aqui não for vazio, o Ripple, ele vai fazer o Download All. Se não, ele, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um Download. O Download All não. O Download é individual. Se não, eu vou fazer um Download All. Certo? Então, vamos lá. Vamos remover. Docs e QA Ops. Beleza? Então, se eu faço BBQA Ops Download Docs, ele vai baixar o Docs. Se eu não passo Docs, tenho certeza, o X deu errado. E o outro, o Docs, ele já disse que existe e passa adiante. E aqui ele deu um erro, que é a linha 78. Por quê? Da forma que a gente fez o código no vídeo passado, eu fiz assim, Ripple, Ripple, para ele ver o valor desse Ripple, se isso aqui existe. Só que eu não passei nada. Então, isso aqui está vazio. Logo, ele reclamou. Então, eu vou mudar um pouco e deixar só Ripple. Beleza? Então, se isso aqui existe, eu vou tentar baixar. Se isso aqui não existe, vamos ver como é que ele se comporta agora. Se eu tento baixar, eu vou dizer sim. Ele vai tentar baixar, ele vai dar o erro naquele e o resto dele diz que já existe. Se eu tentar passar um específico, só que ele deu o erro aqui e ele continuou. Por que que ele continuou? Eu não passei o comando aqui direitinho. Era só para ele baixar o Java. Por que que ele está tentando baixar tudo? Então, vamos lá. Vamos entender o que é que o Shell está fazendo aqui. Eu tenho usado isso aqui, mas isso aqui não é um if-else propriamente dito, não. Eu tenho usado aqui porque aqui são comandos mais simples. É um open file, alguma coisa mais que eu julguei que era ok. Mas, na verdade, o que isso está dizendo é ele vai fazer o condicional aqui. Se atender, ele faz essa. Se não atender, ele pula para essa. Perfeito. O problema é que se essa falhar, ele vem para essa. E é isso que está ocorrendo aqui. O download repo falhou porque o git falhou aqui. Ele deu um erro de que já existe repositório e ele está entrando no outro. Então, isso está errado. Eu vou provar isso para vocês. Deixa eu só mudar isso aqui para download all repos. Vamos fazer aqui um... Vou colocar um var. Teste. E colocar aqui. Se existe var. MKD pasta. Se não, eco. Entrou. No ou. Tá bom? Então, se a variável existir, que vai existir, ele vai fazer... Vai criar uma pasta. Se não existir, ele vai dar um ou. Se a variável não existir, ele vai dar um ou. Então, vamos começar sem a variável existir. Então, vou fazer um download. É download? Não, é direto teste. Teste. Entrou no ou. Ele entrou no ou. Beleza? Ótimo. Agora, se a variável existe. Ele criou a pasta. Agora que é interessante. Eu vou reexecutar. Ou seja, a pasta existe. Isso quer dizer que ele vai dar um erro do pasta, né? Ele vai dar esse comando. mkd.pasta. Vai dar esse erro, tá? Quando ele der esse erro, o que é que o shell vai fazer? Vai rodar o próximo comando. Olha aí. Ele deu o erro da pasta. Do mkd.pasta. Falhou, porque a pasta já existe. E ele executou o outro comando. Isso não é o if else. E aí você tem que ter cuidado, muito cuidado com isso, porque você vai ter um comportamento que você não quer. Eu julguei que aqui é ok. Porque eu só estou abrindo uma pasta, tal. Não julguei que, enfim, que ia ter grandes coisas, não. E eu gostei da simplicidade do comando. Mas aqui é importante que eu faça certo nesse download aqui. Então, vamos lá. Então, vamos fazer um if then else e beleza? Agora sim. Agora, se esse aqui falhar, ele pula. E acabou. Então, vamos re-rodar o nosso comando aqui, que foi esse, download java. Acabou. Ele nem tentou baixar o outro. Se eu tentar aqui, ele está me dando a opção. Então, é exatamente isso que você tem que ter cuidado. Isso não é um if else. Isso aqui é outra coisa, porque ele vai tentar encadear comandos. Se esse aqui passa, se esse aqui falha, caindo aqui, esse aqui falha, ele vai executar isso. Tá bom? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. A gente já fez, deixa eu fechar esse código aqui, a gente já fez agora uma funcionalidade de baixar todos os repositórios. Aparentemente, um dos repositórios está com problema, esse aqui não existe. Então, eu tenho que ver o porquê que isso está sem permissão, mas a funcionalidade está aqui funcionando de acordo com o que a gente queria. Tá bom? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Muito obrigado. Se você gostou, dá o legal. E é bem importante que você dê, porque é assim que o canal continua crescendo. E, se você não se inscreveu, se inscreve, marca o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E eu vejo você no próximo vídeo.